Reforma administrativa. Por que juízes, procuradores, parlamentares e militares ficaram de fora? O governo alegou que não teria competência para propor uma emenda constitucional que atingisse um outro poder. O poder executivo não poderia apresentar uma proposta que estaria usurpando a competência de um outro poder. Mas isso aí é absolutamente, na verdade, para você ter ideia, o poder judiciário nem tem competência para apresentar emenda constitucional. Então, se fosse assim, nunca haveria nenhuma proposta tratando de poder judiciário na Constituição Federal. Isso aí absolutamente não existe, na verdade. E, na verdade, foi uma opção do poder executivo de não tratar deliberadamente dos outros poderes por alguma questão política. E aí o poder executivo é que tem que dizer os motivos dele. Mas isso aí não procede, não existe e eles sabem muito bem isso. E aí o ministro, além de não contemplar esse segmento do servidor público, que é elite do servidor público, ainda declara que eles ganham pouco, tem que ganhar mais. Pois é, foi uma declaração bastante infeliz, né? É um negócio meio esquizofrênico, né? É, eu não consegui nem entender a falta de sensibilidade política de fazer uma declaração nesse momento sem entrar nem no mérito. E um desrespeito ao servidor que ele quer cortar benefícios, quer diminuir salário, né? E entre outras coisas. Foi infeliz, né? Isso aí não dá nem... Aquilo ali foi... Pois é. Foi, assim, de arrepiar o cabelo de ver.